Ué, mano, ele me segue aí. Zerou a vida, mano. Mas vai bem, segue esse menor aqui, ele é maneirinho, ele. Ele é mameiro. Sabe quando você posta um stories e o cara reposta? Aí você reposta, ele repostou. Aí ele foi reposto que eu postei. Aí eu postei, ele repostou que eu repostei. Eu fiz um túnel do tempo com o Ronaldinho. Pô, mas se ele ia repostar alguma coisa a mim, se ele postar alguma coisa a mim... Porque ele tem a senha do Instagram do Ronaldinho. É verdade. Enquanto ele estiver repostando, o cara repostou. É, eu fiquei assim, Ronaldinho repostou. Aí, ó. Pô, tipo assim. Ah, não. Coisa de doente. É amigo, é amigo, é amigo. É amigo, papo reto mesmo, é amigo. Mas, tipo assim... Ele te deu uma moral, né? Ficou repostando, mora até um pouco contigo. Eu tinha tomado umas duas. Quem faz choça melhor? Tu ou ele? Uma pergunta aí delicada aqui. Delicada. Não, é tu mesmo. Uma pergunta aí delicada, tá ligado? É, chegou atrasado. Tá rolando, pô. É lá embaixo. É lá embaixo, pô. Tem carne aqui, velho. Se quiser pegar os bagulhos, pode pegar tudo. Não, mas ele é empresário, mano. É alguém que tem que pegar pra ele, entendeu? É mesmo, é mesmo. Ele contratou, contratou. Mas esse bicho... Ó, ó, viu? Ele é empresário, esse cara. Ganha mais de 700 mil reais por mês, cara. Eu sei, pô. Ô, ele perdeu o Instagram com... Aí daqui a pouco eu parei de ficar melhor. Meu Deus, meu grau e saca. Fala pro reto. Manda um pix aí. Já que é assim mesmo, né? Mano, é foda. Ô, comprou carro novo? Não. Não, tá parcelado, pô. Pô, moleque. Foi que nem quando eu cheguei lá na rua, mano. GBM. Aí, geral, ficou olhando, né? Os vidros tudo fechado, né? Aí, geral. Quem é isso, que é, mano? Quem mais? Acho que você perdeu aí, mano. Depois desse menor, todo escaralhado dentro do carro. Todo, todo. Aí, vagabundo. Como uma tartaruga. Não, vagabundo tava assim, ó. Igual, vagabundo. É papo reto, mano. É papo reto. Vagabundo tava assim, ó. Caraca, galera. Aí, quando eu saí, vagabundo. Inveja, né? Foda, né, papai? Mudou, mano. Sem ambiente, tá ligado? E eu tranco, não. Tu vai passar por isso quando tu comprar o teu Celta. Não, velho. Quando eu comprei o meu primeiro carro... Foi igual. A Mercedes. Vamos lá. Mas aí, falando... Pô, pensei que ele ia falar, pô, meu primeiro carro era o... Gol quadrado e aquele carro que você gravou no vídeo. Era o Chevette, pô. Não, mas vai vendo, cara. Alugado. Alugado? É alugado. É alugado. Dois meses, alugado. Tá voando com o carro... Não, ele tá alugando. Não, não. Pegou o contrato anual, pô. Pegou o contrato anual. Aí, o cara respondeu assim, caramba, ele tá alugando há um ano, desgraça. Pô, é mais fácil comprar cinco. É mais fácil. Porra. Eu acho que já tem o dia pra voltar se você tá alugando assim. Não adianta, mano. Aí, hoje, nós vindo pra cá e passamos na Blitz, né? Aí, ele tava dirigindo. Ah, ele dirigindo, não vai parar nunca. Não, mas o filme tá fechado. Caramba, você vê logo o Vitão. Não, o filme tá fechado. Aí, pega a visão. Ele ia abaixar os vidros, tá ligado? Aí, eu falei, não, não abaixa, não. Se tu abaixar, ele vai parar. Se tu não abaixar, eles não vão parar. Mano, dito efeito. Não abaixou, o cara só fez assim, ó. Ah, BV, ABM. Agora, você vê quem tá dentro, né? É, tá ligado? É, ele falou. Manda o vidro levantado. Se abaixar o vidro... Fala aquela vez que o policial disparou lá do outro lado, que as coisas saíram, uma volta pra disparar. É, pô, passando, escutando o somzinho, cabelo verde. É, igual um vagalume. Pô, todo bom, felizão, mané. Polícia passou, mas... Mano, eu só parava assim, os caras... Nunca era blitz, não, mano. Tipo assim, os caras me vinha andando, o cara voltava e me parava. Porra, me parou no ponto de... No frente do ponto de ônibus, mano. Gente pra caralho, seis horas da tarde. Mó traição. Hora de negociando pra ir pra escola e trabalhar, mané. Mó traição. É, sai e desce aí, porra. Cheio de vergonha, mané. Vagabundo já gravando. Caralho, roja de arimpação. Caralho, se fodeu, mané. Pô, eu boladão, polícia começou a revistar, mané. Não tinha carteira nessa época, não, mané. Hoje em dia eu tenho carteira. Mas não tem carro. Porque ele não quer. Porque ele não quer. Porque ele não quer. Não, ele falou que vai me dar um carro de presente. Não, aquele pra mim. Vai lá só o carro verde? Aquele pra mim. Pega a visão daquele pra mim. Pô, mano. Tô até com o dinheiro pra comprar o carro, mané. Ih, falei isso não. Aí, o que é isso, cara? Aí ele, tô, mano. Tô com o dinheiro lá na conta pra comprar o carro, mas não sei qual que eu compro. Vou comprar igual o teu. Mentira. Mar branco pra ficar o irmão gêmeo, porque o meu é uma pantera negra, tá ligado? Tá ligado. Filha da puta. Bacana.